As imagens do Circuito de Segurança mostram as três pessoas conversando ali na Avenida Souza Naves, que fica bem na região central aqui da cidade de Ibiporã. Uma delas é a vítima, que está prestes a cair em um golpe e a perder uma quantia grande de dinheiro. As outras duas pessoas tratam-se ali de dois golpistas. Eles trabalharam bastante na cabeça dessa vítima, jogaram o famoso migué e essa vítima até que caiu aí na lábia desses criminosos. É o famoso golpe do Paco ou golpe do Achadinho. Como é que foi essa situação, doutor? Essa vítima estava saindo do banco, tinha feito um saque, um saque grande de 25 mil reais e parece que um dos golpistas ali ficou observando toda a ação dela e aproveitou para praticar o golpe. Como é que é isso? É correto. Esse golpe é um golpe que é muito relatado nas ocorrências policiais, conhecimento de quem trabalha na área policial sabe. Geralmente são de dois a três golpistas que participam do golpe. Um passa na frente e deixa cair uma quantia de dinheiro e um outro golpista acompanha essa vítima e também se passa como ter achado esse dinheiro, devolvido o dinheiro. E essa pessoa acaba oferecendo uma premiação por ele ter recuperado e ter sido uma pessoa boa com ele. E aí eles acabam juntamente, os dois golpistas ali, tentando convencer a vítima que ela entregue aquela quantidade de dinheiro, aquela bolsa, aquela ataque geralmente que eles acompanham desde o banco e sabem que ela fez um saque. E em troca dessa recompensa e na ganância de receber essa recompensa, a vítima acaba entregando esses objetos. E quando volta para buscar esses objetos, as pessoas já não estão mais no local e já levaram todos os objetos à vítima. Bom, só para quem tem em casa e possa entender de fato como é que aconteceu essa história, essa vítima então, ela foi abordada por esses dois bandidos, esses dois estelionatários, né, passaram o Miguel, um 7-1 na cabeça dele. Não, porque você foi uma pessoa muito boa, né, achou esse pacote de dinheiro aqui, que na verdade era um dinheiro falso, nos entregou, então nós vamos te dar uma recompensa por isso. O cara vai lá, passa um cheque falso para ele, uma ordem de pagamento ali, ó, vai lá no banco, saca agora, isso aqui é por você ter sido honesto com a gente, deixa suas coisas aqui, deixa a chave da moto, pode ficar tranquilo, ninguém vai mexer. Aí, a pessoa acreditando que aquilo era verdade, foi até o banco, chegou lá, não tinha ordem de pagamento alguma, voltou para trás, chegou lá, os criminosos já tinham aberto, né, doutor Vitor, o baú ali da moto dele, e é justamente lá que estava escondido o dinheiro, ele tinha deixado lá o dinheiro que ele havia acabado de sacar. É, tinha deixado a quantia de 25 mil reais que tinha sacado do banco, né, e agora a gente instaurou o inquérito e pede que a população, ao ver as imagens, que se reconheça algum desses autores, que denuncie para que a gente possa identificar eles e continuar da sequência às investigações. Agora, doutor Vitor, né, muita gente que está em casa deve estar se perguntando, mas como uma pessoa pode ser tão inocente a esse ponto, né, imaginar que vai levar algum tipo de vantagem, assim, unicamente por ter sido honesto, mas isso acontece muito, né, doutor? Acontece muito, né, os relatos são constantes desse tipo de golpe, tanto desse quanto do golpe do bilhete premiado, e a gente alerta a população para que tenha conhecimento do golpe e para evitar cair nesse tipo de golpe. Bom, e se essa pessoa for abordada, o que deve fazer? Deve acionar a polícia através do 190, ou então até procurar uma delegacia mais próxima para que possa a polícia prender esses criminosos.